Olá pessoal, aqui é o Samuel Kellis, vamos lá mais um tutorial, o roteiro do cinema, o caminho das portas, vamos lá o último ícone de imagem aqui, que é o que eu sempre vim chamando de coisas, asterisco preferi colocar aqui no meu aulo, abstração, quer dizer, coisas abstratas, ícone de abstração são indicadores que não são físicos, são coisas abstratas que movimentam a trama e que adquirem sentido no decorrer da história ok, então, justifica aqui o nome abstração, porque não é nada físico, não é um cachorro, não é algo que eu estou vendo ali igual a coisa eu estou observando alguém, não é um objeto, é algo abstrato, veremos aqui para entender melhor no meu roteiro não tem exemplo disso, mas eu vou tentar explicar aqui bem minuciosamente para que vocês entendam essa questão aqui desse ícone, ele é um ícone dependente, porque como a gente não o vê ele não é físico, não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não tem som, ele sempre vai depender de um outro ícone ele depende de um ícone de imagem e objeto, de um ícone de imagem e personagem, de um ícone de imagem animal de um ícone de som, que seja música, que seja canto, que seja ruído e tudo mais, ele sempre vai depender disso então ele é um ícone meio que, não digo secundário para não confundir, ele é um ícone menos funcional do que os ícones que a gente estudou, ele vai se encaixar em determinadas histórias, ele não é tão recorrente assim nas tramas, ele, na verdade, se ele aparecer, ele vai ser como se fosse um motivador da trama da história inteira, porque ele não é percebido assim fisicamente, ele tem que ter uma história para ele, ok? vocês vão perceber aqui agora, um pouco difícil de explicar, mas vamos lá que a gente vai chegar lá Abstração, os indicadores no decorrer da trama podem ser objetos, imagens, situações, sons que serão conjugados até que se revele o ícone abstrato, perceberam? então a gente vai juntar todos os outros ícones para chegar a esse ícone abstrato isso aí vocês vão perceber nos exemplos aqui que eu tenho, por exemplo, fé suponhamos que você quer, durante todo o roteiro seu, você está falando sobre fé né? tal, 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 só que sim de modo indicativo, você ainda não sabe vamos supor que acontece algum milagre, aí aconteceu outro milagre, mas o personagem ainda não sacou que aqui na verdade é a fé, lá no final vai se resolver, mostrar o que que era que está movimentando toda a vida dele e movimenta toda a sua trama, era a fé perceberam? é algo abstrato, que você não vê sim, qual que é o formato da fé? não sabe, amor por exemplo, como é que você poderia a sua história está falando de amor, mas ainda você não explicitou essa questão na sua história, ela vai ser resolvida no final por exemplo, eu vou falar sobre o amor mas dentro da sua história se você falar sobre o amor mas ele é um ícone que é de fechamento, que é de resolução você não pode externar logo no início, você tem que colocar indicativos como é que você vai colocar um indicativo de que alguém trabalhou o amor praticou o amor por exemplo, alguém pediu um prato de comida, o fulano de tal negou o fulano de tal deu o prato de comida viu, aqui o prato de comida, o que é que é um objeto na categoria de objeto, imagem, objeto para externar o que? um ícone ali que permessa o histórico ao amor o milagre uma situação de uma situação que também é abstrato mas por exemplo, se você viu um paralítico levantando a cadeira de rodas é um milagre que você está utilizando o personagem correto para mostrar esse milagre a vida vamos supor que o sentido final da história uma história criada só para falar sobre a vida aquela coisa toda então, a perda de um ente querido pode mostrar é um indicador de que você está tratando de dar a vida no seu roteiro perceberam? é uma coisa assim bem simples mas é um pouco assim meio complicado de explicar vocês podem puxar vocês podem puxar na memória filmes que tenham esse contexto eu posso até procurar depois quando na sessão de exemplos a gente colocar filmes de terceiros e nós veremos isso aí tem sim tem bastante coisa a respeito disso o filme gira todo em torno de um tema e os espectadores não sabem o próprio personagem não sabe e depois lá no final eles descobrem que é aquilo que ele estava correndo atrás um sentimento uma explicação aqui esse ícone não é um objeto como já disse imagens um som é um elemento que dirige a trama ele vai chamar a tensão ele envolve tensão da mesma maneira que os outros ícones porém não é visível quando eu digo aqui não é visível ele não é físico não se pega a fada não é física a fada existe correto você vê você desenha você escreve você quantifica visualiza agora a fé como é que você visualiza o amor medo você tem um medo por exemplo como é que você vai externar esse medo dentro de uma trama você tem que usar outros ícones para mostrar isso você tem a fobia você tem medo de água como é que você vai mostrar que a pessoa tem medo de água correto então você tem que usar outros elementos físicos visíveis correto sensitivos podem ser escutados podem ser vistos para você mostrar o que você quer perfeito aqui para finalizar um exemplo que é bem claro o personagem passa o tempo todo em busca de um tesouro quando chega ao local não acha nada mas é nesse momento que uma situação qualquer da sua trama lhe revelará que o tesouro procurado é a sua própria vida é a vida dele ou é o amor é a fé perceberam? tem um roteiro sim tem filme com esse sentido sim o cara ali você busca da arca perdida não sei o que para o seu tesouro estou só usando a sua nomenclatura não quer dizer que esse filme é isso não estão correndo atrás de um tesouro e tal e no final ele descobriu não acharam nada mas qual que é o tesouro é o amor é a nossa união que nós recebemos todos os obstáculos para estarmos aqui nós descobrimos que o tesouro então é a nossa fraternidade é o amor de nós é a nossa vida é a fé aquela coisa toda também a gente pode trabalhar com fobias com medo sentimentos em geral abstração perfeito então ficamos por aqui espero que vocês tenham entendido fiquem com Deus tchau e até o próximo vídeo